Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. Eu sou a Flávia Amaral e a personagem de hoje é o rétor grego Isócrates. E o nosso convidado para falar sobre essa personagem é Marcos Sidney Pagotto Eusébio, professor do Departamento de Filosofia da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Junto comigo para essa entrevista estão Lorena Ferreira. Olá, Flávia. Olá, professor Marcos. Olá. E Gabriele Corneli e Fernanda Pio, na produção. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Marcos, é um prazer ter você conosco. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Bom, sem mais delongas, a gente está bem, como você deve imaginar, já deve saber, os nossos ouvintes já sabem, a gente é muito curioso para saber sobre a vida do nosso entrevistado. Então conte um pouco para nós como foi o seu percurso acadêmico. Nós sabemos que ele se inicia na filosofia e segue para a área de educação. Então, como isso se deu? De fato, eu fiz filosofia na FFLESH e aí eu precisava, como todo mundo que faz a licenciatura, precisava fazer matérias na educação. E como muitos que vão se ocupar das disciplinas de educação, lá na FEUSP, eu fui carregado de preconceitos, né? Achando que eu já sabia tudo e que as questões de educação eram questões absolutamente menores e ninguém teria nada para me ensinar sobre educação e eu não queria, de jeito nenhum, ir para lá. Ah, é algo que continua, né? Até hoje. As questões de educação são questões vistas por um certo número de pessoas como questões menores e tal. Eu fui um pouco com esse espírito para lá. E o que eu encontrei ali na educação foi uma pletora de possibilidades e um campo de investigação que eu não havia encontrado na filosofia. E eu pensei, então, em fazer um mestrado na educação também porque eu já era professor, né? Eu não esperei fazer as matérias na FEUSP para começar a dar aula. Eu já era professor e as questões de educação me pareceram muito, sempre me pareceram muito instigantes, com um apelo muito grande porque eu estava metido ali, enfiado, dentro de uma sala de aula, dando aula de filosofia para jovens na escola pública aqui na minha cidade, Santo André. E o que aconteceu? Eu descobri que havia ali uma professora, professora Gilda Maciel de Barros, que se ocupava dessa investigação. Qual? A investigação da relação entre a filosofia antiga e a educação. Ou os temas da filosofia antiga na sua conexão com a educação. Eu descobri isso, não conversei com a professora Gilda, apenas apresentei um projeto que, a propósito, estava muito ruim mesmo no meu projeto. Ela me disse isso logo no início, falou, seu projeto é muito ruim, mas você tem aí algum potencial. E eu comecei, então, fiz o meu mestrado lá na FEUSP, e como o meu projeto era muito ruim, eu fiquei um ano sem saber o que eu ia fazer. Eu não tinha a mínima ideia, fiquei perdido. E tive aula com o falecido professor Roque Spencer Maciel de Barros, marido da professora Gilda, um sujeito que tem uma importância muito grande aí na história da educação brasileira, era um pensador do liberalismo e tal, e ele deu uma disciplina que eu fiz sobre o pensamento liberal, e por um acaso muito grande, tendo aula com o professor Roque, eu tive a chance de perguntá-lo sobre esse meu autor, sobre Isócrates. Eu não tinha a mínima ideia de quem era Isócrates, a mínima ideia, até uma tia minha que por acaso fazia faculdade de pedagogia, porque ela havia feito magistério e a legislação, exigia então que mesmo os que já davam aula há muitos anos precisavam ter a faculdade, precisavam ter a formação superior, ela foi então à faculdade, e lá um professor falou de Isócrates para ela, ela ligou para mim e falou, Marcos, você tem alguma coisa sobre Isócrates? Eu falei, não, é Sócrates, tia, não é Isócrates. Sócrates. Ele falou, não, é Isócrates. E eu não tinha a mínima ideia de quem era esse sujeito. E por acaso eu perguntei para o professor Roque, e ele falou, eu tenho um capítulo de livro que eu escrevi sobre Isócrates. E ele me deu o livro dele, Razão e Racionalidade, que tinha um capítulo sobre Isócrates. E quando eu li aquilo, eu falei, mas esse cara é muito interessante, esse tal de Isócrates. E foi aí que eu comecei. Então, o meu projeto muito ruim foi deixado de lado, não tinha nada a ver. E eu comecei esse percurso que meio que, assim, eu fiquei conectado com o pessoal lá da Fefeleche, especialmente o professor Roberto Bolzani, e o pessoal também da filosofia, o professor Roberto Bolzani, e o pessoal das letras, com quem a gente sempre fez algum tipo de atividade, o professor Henrique Murasco, já falecido, e outros professores, os mais jovens, os que entraram depois também, o professor Marcelo, como é o nome dele, que orientou Isócrates agora, Adriano, Adriano, o professor Adriano, participei, então, depois de algumas bancas lá, e foi bem interessante. Esse é o meu percurso com Isócrates. Durante todo esse tempo, eu fui um professor de filosofia no ensino médio, é ainda isso, é ainda assim que eu me defino, mesmo no ensino superior, eu me defino como um professor de filosofia, ou antes como um professor, e depois um professor de filosofia, dei aulas em faculdades, universidades aqui na região do ABC, a última foi, por acaso, a Universidade Metodista, depois eu fui para a FEUSP, na vaga aberta pelo professor Jean Lauan, um medievalista, e que foi depois que eu saí do Metodista, ele foi para o Metodista, trabalhando lá, e eu um pouco, é isso, é assim que eu me encontrei com o meu tema, foi um, como é sempre na vida, uma conjunção de acasos, o acaso é outro nome que se dá o destino, como dizia o Borges, e foi assim que eu comecei a estudar, e a conexão com a educação sempre foi muito importante para mim, porque, e aí depois, lendo alguns autores, eu comecei a, isso começou a ficar mais claro para mim, por exemplo, lendo o Hadot, o Pierre Hadot, e entrando numa análise, talvez não tão mais estruturalista, como é o nosso molde, né, especialmente na FEFELESH, nosso trabalho, né, marcado pela escola estruturalista, muito importante, fundamental, mas também entrando naquilo que pode ser chamado, às vezes, de um modo arriscado de história das ideias, eu comecei a perceber a filosofia, especialmente na antiguidade, como um processo paideútico, como um processo de formação, ou seja, não é possível você ignorar que a filosofia era pensada desde sempre, ela foi pensada desde sempre, como um processo de formação, né, o início do livro VII da República vai dizer exatamente isso, quando Sócrates vai explicar, por meio daquela alegoria famosa da caverna, o que fala, ó, conforme somos ou não somos educados, é assim que as coisas caminham, então o processo de saída da caverna, né, essa alegoria fundadora, digamos, da filosofia do ocidente e também na metafísica, se a gente quiser, ela é também um percurso de formação, então o meu interesse é esse, e o trabalho que a gente faz lá na FEUSP, o que eu tento fazer, é algo um pouco, digamos, um pouco não, ele é algo declaradamente híbrido, mestiço, mestiço, como é o próprio trabalho da educação, o trabalho da educação eu gosto de dizer que é um trabalho mestiço, um trabalho híbrido, porque nós temos um pé na teoria e um pé na prática, nós precisamos pensar a educação e agir como educadores, é uma arte prática, então o nosso trabalho lá também é um pouco, carrega claramente esse hibridismo, essa ambiguidade, essa dificuldade de definição, porque nós não somos e não pretendemos ser helenistas ou classicistas tucur, assim, ao mesmo tempo, nós não deixamos nos ocupar dessas questões da filosofia, aí a gente entra no campo da discussão sobre o estatuto mesmo da filosofia da educação, como área da filosofia, mas eu acho que essa talvez seja uma outra história. E só, pra terminar, eu acho muito curioso que o meu autor, isso, eu tava pensando, sempre penso isso e voltei a pensar isso alguns minutos antes de começarmos a conversar, é curioso como muitas vezes nós que estudamos certos autores ficamos parecidos com esses autores que nós estudamos, não sei se vocês já perceberam, tenho colegas que ficaram parecidos com Tomás de Aquino, né, colegas parecidos com Aristóteles, e eu acho que eu acabei ficando parecido com Isócrates, porque quem é? Quem é Isócrates? Isócrates, tem uma autora, é a Monique de Sou, ela diz, é a Monique de Sou, ela tem lá um texto sobre Isócrates, e ela diz assim, Isócrates, este indefinível, este inclassificável, algo assim, Isócrates é inclassificado. A Flávia começou falando, né, o reto Isócrates, eu já fiquei um pouco irritado, por quê? Porque Isócrates diz, ele diz claramente na carta a Felipe, no discurso a Felipe, não a carta, no discurso, eu mesmo não sendo um rétor, mesmo não sendo um líder político, tal, 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 tal. Então, o que ele é? Isso me interessa. Ele é o quê? Isócrates é meio inclassificável, porque ele pensa antes das categorias terem sido estabelecidas, né, ele está escrevendo antes das categorias, mas é claro, né, é óbvio, hoje, com as referências que nós temos, quando olhamos para obras isocráticas, vemos que a obra é de um rétor, vemos que a obra é uma obra de retórica, né, esse termo que, ao que parece, teria sido cunhado por Platão no Górgias, não é? Então, o que eu quero dizer, para encerrar essa minha falação, é essa ambiguidade do trabalho nosso na FEUSP, que tenta unir os chamados estudos clássicos ou estudos da antiguidade, com os estudos da educação. Eu acho que o grande ponto focal desse trabalho nosso são as semanas de estudos clássicos, né, que realizaram desde 2002, então elas já estão, elas têm um lançamento de livros, todo ano nós lançamos um livro com material discutido ali e tal. Ela tem esse caráter híbrido, o trabalho tem esse caráter híbrido, que é o caráter híbrido, essa anfibolia, se a gente quiser também, do próprio Isócrates, que é inclassificável, não é filósofo, apesar dele dizer que é, não é rétor, porque ele nunca usa esse termo, o que ele é? Eu diria que ele é um professor, talvez, um professor de filosofia, acho que é isso. Certo. E, professor Marcos, pegando o gancho ainda da educação, né, um dos seus projetos de pesquisa é sobre o ensino de filosofia na educação básica. Conta pra gente um pouco sobre a situação atual do ensino de filosofia nas escolas brasileiras, o que tem sido feito ainda, o que há por fazer. Então, Lorena, eu durante muito tempo me dediquei a esse tema, né, eu me dediquei a esse tema antes de entrar na metodista, e na metodista eu me dediquei a esse tema também. Lá eu dava aula de filosofia antiga e também de prática de ensino de filosofia. E também trabalhei com filosofia para crianças. Isso, quando filosofia para crianças surgiu aí com, eu com muitas críticas, na verdade, eu não queria também, eu sempre, nunca, nunca quero fazer as coisas. Eu começo a fazer e acabo gostando. E, quando comecei, depois eu fui ver com o professor Lívio Rossetti, ele também tem um trabalho, ele que é um grande helenista, também tem um trabalho de ensino de filosofia com crianças e tal, isso me deixou um pouco menos incomodado e tal. Mas eu, sendo um professor de filosofia e depois sendo um professor de filosofia no ensino médio, que passa a dar aulas na, dar aulas em universidade, em faculdade, sempre me preocupou a prática do ensino da filosofia. E eu me dediquei, então, a isso em alguns projetos que nós tivemos. Fizemos alguns eventos na FEUSP, participei de alguns eventos sobre ensino de filosofia, dei algumas palestras sobre isso. Hoje, se você me pergunta hoje, como é que está o projeto? O projeto, ele está, eu oriento eventualmente, um ou outro projeto de mestrado ou de doutorado nesse sentido, mas ele não está, eu não posso dizer que ele está ativo, ele não está, eu não encerrei o projeto, mas ele não está tão ativo por uma questão que é, digamos, uma questão meio que institucional. Na FEUSP, nós temos o professor que leciona a metodologia e a prática de ensino de filosofia. Então, fizemos até já trabalhos em conjunto, o professor Paulo Silveira. Então, esse tema acaba sendo mais trabalhado por ele do que por mim. No caso do ensino da filosofia, o que eu tenho notado, e vocês também, creio eu, é algo óbvio, evidente, ainda mais nesse tempo que nós vivemos, um tempo de obscurantismo, de negação dos poderes de pensamento, é o enfraquecimento da ideia da filosofia como um pensamento livre em favor de um pensamento que já deve ser posto e determinado, né? Então, o cenário que nós temos é um cenário de enfraquecimento da filosofia no ensino médio. O fim das pretensões, aí nós podemos entrar até na discussão, sei lá, nas discussões sobre o mérito disso, mas imaginar que talvez há 10 anos ou 15 anos atrás, nós tivemos um movimento, um boom aí, né, de aulas de filosofia para crianças e que hoje o que nós temos é empreendedorismo para crianças, né, educação financeira e tal. Não, não quero entrar no mérito, mas você vê que o zeitgeist mudou, né? O espírito do tempo é outro hoje, né? Se tornou outro. Então, há um recuo, eu penso, há um recuo do pensamento que eu considero um pensamento livre ou desinteressado, que a filosofia, querendo ou não, ela precisa ser um pensamento desinteressado para que ela possa funcionar. Eu não posso, eu preciso conceber a importância do pensamento desinteressado e no tempo em que nós vivemos, no ambiente no qual nós estamos, em que as respostas parecem que querem ser enfiadas igual abaixo da gente, esse espaço, ele se fecha, e se fechando, se fecha também o espaço para a filosofia. Eu estou falando algumas, são generalidades, isso tudo que eu estou falando são generalidades, porque eu confesso que de uns anos para cá eu me afastei dessa discussão, da qual eu já havia, eu participei, digamos, quando havia um espaço para o pensamento filosófico na escola maior do que aquele que nós temos hoje. É muito importante que a gente saiba, tem esse ponto de vista, né, de quem está desse outro lado também. E obrigada por compartilhar sobre a sua história, né? Vamos então fazer uma pausa e voltamos então para falarmos diretamente sobre Zócrates. Até já! Você ouve podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo o que rola na Catedra em arcai.nb.br e nas redes sociais, arroba arcai.nb. E atenção, Arcai é com CH. Olá, ouvintes! Voltamos então para a nossa entrevista com o professor Marcos e iniciamos já sobre a nossa personagem de hoje, o Isócrates. Então, Marcos, conta para a gente então quem foi Isócrates, que se sabe em relação a ele ter sido discípulo de Sócrates e, sem querer mexer na ferida, qual a relação dele, de fato, com Platão? Então, Isócrates é um autor que nasce um pouco antes de Platão, morre um pouco depois de Platão. Então, ele é um sujeito que vive bastante, ele vive quase até os 100 anos de idade e se coloca como um adversário não só de Platão, mas também de Aristóteles e de outros mestres da educação do tempo dele. Isócrates, ele começa relativamente tarde ao que parece, segundo o que nós podemos dizer com todo o cuidado possível, mas que nos chega da tradição literária. ele começa, quando ele já tem mais de 40 anos, a sua carreira como professor. Até então, ele teria sido um logógrafo, um autor de discursos forenses para terceiros e começa, então, por volta dos seus 46 anos, o seu trabalho como professor com um texto, com um programa que ele lança, que é o discurso chamado Contra os Sofistas. Nesse texto, nesse Contra os Sofistas, que é um texto curto, ele apresenta a superioridade daquilo que ele quer ensinar em relação ao que os outros ensinavam. Então, ele vai fazer uma crítica ali de três modelos de educação. O primeiro é aquele caracterizado pelo uso do método erístico ou dialético, se nós quisermos. Ali não há muita distinção. Então, nessa crítica, a gente encontra a figura de Platão, mas também de outros, como Antístenes, por exemplo, que, segundo o que nós podemos pensar, também se dedicava nessa época a instruir os mais jovens. Então, ali, brevemente, Isócrates faz a crítica à pretensão desses socráticos, digamos assim, mas também daqueles não-socráticos que utilizavam o método erístico, esse método das perguntas e das respostas. E Isócrates, como eu falei, não fazia muita distinção entre o método, entre a dialética, que procura, por meio desse jogo retórico, talvez alcançar no fundo do discurso algo que seja razoável, que seja verdadeiro, e o método de perguntas e respostas utilizados por aqueles chamados erísticos, que são os que disputavam, brigavam, entravam em conflito, lutavam uns com os outros, mas não porque, ao final, queriam alcançar algo parecido com a verdade ou a razoabilidade, mas porque queriam derrotar o discurso de um terceiro. Isócrates vai... o discurso do seu interlocutor. Isócrates vai dizer que esse tipo de educação é uma educação que não serve para coisa nenhuma. por quê? Porque ele... ela prega, e aí ele pensa, creio eu, né, na minha interpretação, ele pensa, especialmente nos dialéticos, ela é uma educação que prega a possibilidade de se alcançar a eudaimonia, de se alcançar a felicidade. E ele vai dizer, bem, isso é algo... isso é algo que está... isso é algo que está no futuro. Eu não posso garantir o que vai acontecer no futuro, né? E aí ele cita Homero, né, para mostrar que os deuses, quando colocam... Homero, quando coloca os deuses para deliberar, ele faz isso para mostrar, não que os deuses não soubessem o futuro, mas que o futuro pertence aos deuses. Os deuses é que sabem o que vai acontecer. Então, a ideia de uma educação que pudesse garantir a felicidade ou a posse de uma virtude que desse ao sujeito uma norma de vida capaz de significar para esse sujeito a felicidade é algo inumano, é algo que ultrapassa as possibilidades do ser humano. Então, ele faz isso de um modo muito breve. O texto Contra a Sofície é um texto muito breve. Depois, ele vai fazer uma crítica àqueles que ensinam os discursos políticos e àqueles que ensinam os discursos judiciários, ou forenses. Ele vai dizer também que esses que ensinam, ensinam a litigar, eles não levam em conta os poderes do discurso, os poderes do logos. Eles antes ensinam a mínima parte do discurso que não carrega nenhuma preocupação estética, nenhuma preocupação ética, mas, antes de tudo, é um ensino puramente, instrumental, tendo em vista não a virtude, essa virtude que seria uma virtude humana, não a virtude dos dialéticos, e, por conta disso, também não valeria a pena você estudar com eles. Valeria a pena, obviamente, estudar na escola de isócrates. E aí é muito interessante, porque esse discurso que é de 390, é muito interessante porque ele termina abruptamente. Ele diz que ninguém imagine que eu acredite que a virtude possa ser ensinada e, para mostrar que as coisas que eu disse são tais como eu as disse, deixarei claro, então, a todos a verdade do que eu estou propondo. E aí o discurso termina. Na antiguidade da atividade se pensou que ao discurso faltava o seu final, porque, afinal de contas, ele diz que vai, então, demonstrar que as coisas são tal como ele indica, e, nesse momento, o discurso termina. No entanto, hoje, a crítica parece concordar, e eu concordo com essa maneira de interpretar isócrates, que ele para o discurso e inicia a performance como mestre do Logos. Aquilo que não pode ser escrito. Ele não poderia escrever. Ele já disse aquilo que pontua, por assim dizer, são as balizas daquilo que ele concebe como o seu plano programático, mas ele só é capaz de configurar isso na sua prática como professor. Então, esse texto, ele é muito curioso. Os textos de isócrates são estranhos, porque eles não se encaixam, por exemplo, nas categorias aristotélicas, ele não se encaixam naquilo que se espera de um texto. São textos muito, por vezes, né? Eles têm elementos que fazem com que você não consiga definir direito o que é aquilo, o que ele está fazendo. E o texto do Contra os Serviços tem esse caráter, digamos, de término do texto e início da aula. Para alguém que está numa faculdade de educação, para alguém que se preocupa com o que podemos chamar de um certo... Certo ou não? Se preocupa com aquilo que podemos chamar de performance do professor, como a constituição mesmo da possibilidade da comunicação entre professor e aluno. Isso me deixou muito interessado. Então, quem é isócrates? Nesse texto, do início da carreira dele, é o texto programático, né? E o Stendhal, acho que tem uma... É o Stendhal, no Vermelho e o Negro, que diz que a melhor maneira de se entrar em sociedade é por meio de um combate. É por meio de um duelo. Então, isócrates tenta entrar em sociedade por meio de um duelo e ele atira para todo lado. Ele está criticando todo mundo e dizendo que o método dele, o método pedagógico dele, é o melhor. E ele vai chamar isso de filosofia. É interessante. Ele chama isso de filosofia. E aí, o curioso, não sei se eu estou derivando, né? A partir do que você me perguntou, mas o curioso é que isócrates chama de filosofia a sua atividade e, durante muito tempo, as traduções de isócrates sempre colocavam um asterisco e uma nota dizendo não, aqui o que isócrates está chamando de filosofia não é filosofia. Ou, então, como na tradução da Lebre, não a atual, tradução mais antiga da Lebre, das obras do isócrates, acho que é o volume traduzido pelo Vanhoek, se não me engano, o termo filosofia, em grego, era traduzido por retórica em inglês, porque não era filosofia. Mas qual é o critério? O critério é posterior a isócrates. Isso que me interessa desde sempre. Quando isócrates escreve, ele está dizendo a minha filosofia, ela é a verdadeira filosofia. Ela é a verdadeira. E a filosofia que Platão faz não é a mim. E aí não vou entrar em disputa, quem sou eu? Porque Platão é Platão. Platão é o mestre do jogo. Não temos como questionar. Mas isso me interessava muito. Ele não é alguém que lê Platão, ouve Platão, foi discípulo de Platão, e se coloca contra Platão. Não. Ele não participa das premissas platônicas. Ele está chamando de filosofia alguma coisa que não vingou como filosofia. Mas ele usa esse termo, e é um dos primeiros usos do termo filosofia na literatura, que você encontra em isócrates. Tanto que o George Colley, naquele livrinho fantástico, gosto muito do livrinho dele, Nascimento da Filosofia, do Colley, ele vai dizendo, no finalzinho do livro, ele vai dizer assim, então Platão cria filosofia, acho que na penúltima página, Platão cria filosofia. No entanto, ele tem um contendor de igual envergadura que se coloca contra ele, que é a isócrates. Essa história meio que subterrânea, não no sentido de fazer justiça, não é nada disso, não é essa bobagem. Não é dizer que o que isócrates chama de filosofia é filosofia, não é nada disso, isso não me interessa. O que me interessa é perceber as possibilidades do pensamento acerca desse termo, no momento mesmo em que ele está sendo não forjado, mas ele está sendo disputado por várias escolas, escolas, ou mestres, professores, que dizem fazer a verdadeira filosofia. Na carta 7, o Platão vai dizer que faz a filosofia correta, filosofia, ele não usa o termo verdadeiro, mas a filosofia é correta. E na Antídose, o outro texto de isócrates, na mesma época da carta 7, isócrates vai dizer que é ele quem faz. Aí ele usa o termo verdadeiro, a verdadeira filosofia. Essa disputa é muito interessante, porque ela nos obriga a ocupar um terceiro ponto de vista, para poder nos pronunciar sobre Platão e sobre isócrates. Nós precisamos, de algum modo, nos afastar deles dois e tentar pensar o que poderia ser uma noção de filosofia que contemplasse tanto a definição platônica quanto a isocrática. E essa definição, para mim, é o paideútico, é o educativo, é a compreensão do que é o processo de educação e da conspuição do humano. Eu acho que é isso que faz sentido em isócrates. Não sei se eu falei muito. Falei muito. Sim, sim. Tranquilo, professor Marcos. E me diz uma coisa, sabe-se que, apesar de ensinar oratória política, de ter fundado uma escola importante, que rivaliza com a Academia de Platão, o isócrates, ele nunca falou em público. Sim. Enfim, ele era muito tímido, não tinha voz, pelo menos esses são os registros aí que foram deixados. Conta um pouco para a gente sobre isso. Isócrates, ele admite isso. Ele diz exatamente isso. Ele fala, eu nunca fui um orador, eu nunca fui um estratégico, eu nunca fui um político. No entanto, eu venho aqui aconselhar, eu venho aconselhar os líderes tendo em vista o destino da Grécia, de Atenas e tudo mais. Ele admite, numa das cartas, se eu não me engano, que o que lhe falta é justamente ousadia e voz. Ele não tem nem voz, nem ousadia para falar. E a tradição nos diz, eu acho que é o pseudo-plutarco, que, se eu não me engano, é no pseudo-plutarco, a vida de Isócrates do pseudo-plutarco, e que diz que alguém que criticava Isócrates por isso, ele respondeu, bem, a pedra de afiar também não corta. No entanto, é ela quem afia a lâmina da espada, da faca. Então, o fato de eu não ser um orador não quer dizer que eu não seja capaz de preparar oradores. E é muito interessante perceber o seguinte, da escola de Isócrates saíram talvez, saíram talvez não, pelas contas que nós podemos fazer, tendo em vista as referências que temos nos textos de Isócrates e textos que cercam ali a literatura isocrática, Isócrates deve ter tido mais de 100 alunos. E inúmeros oradores, políticos e líderes de Atenas e de fora de Atenas saíram da escola de Isócrates. E o mesmo não pode ser dito da escola platônica, o mesmo da escola de Aristóteles. A gente não falou de Aristóteles aqui, mas talvez o grande adversário de Isócrates tenha sido Aristóteles, não Platão. Da escola de Aristóteles, o Demétrio de Falera é o grande orador que saiu da escola de Aristóteles. Um. Enquanto que de Isócrates saíram dezenas, centenas. Então, na antiguidade, ele era reputado, de fato, Cícero vai dizer isso, tal como o cavalo de Troia saiu da escola de Isócrates, os oradores, e tal, e tal, e o interessante é perceber que talvez tenha havido uma amizade entre Platão e Isócrates. George Nislaerche diz isso, que Isócrates se hospedou na casa de Platão, ali, ficou três dias discutindo sobre os poecas. Pô, eu queria muito saber o que eles tinham falado, o que eles haviam conversado. Agora, Aristóteles, não. Aristóteles era um sujeito que não gostava de Isócrates, apesar de Isócrates, depois de Homero, ser o segundo autor mais citado na retórica de Aristóteles, ele não gostava muito de Isócrates, e dizia, citando um trecho de uma tragédia, acho que do Eurípides, não sei, que dizia, é uma vergonha ficarmos calados enquanto Isócrates fala. Isso era uma brincadeira que ele fazia, né? Não devemos ficar calados enquanto Isócrates fala. Havia uma disputa acerva, até mesmo a disputa entre Platão e Isócrates e outros mestres para indicar aquele que seria o preceptor de Alexandre o Grande, né? Isócrates mandou também um candidato e depois que o seu candidato não se tornou o preceptor, quem se tornou foi o candidato platônico, né? Aristóteles, ele manda uma carta para Felipe, manda uma carta para Alexandre também. Essa disputa entre essas escolas me interessa bastante para além, para além não, não para além, mas em conexão com as suas doutrinas. Eu acho que eu derivei de novo, mas vocês me desculpem. Não, Marcos, sem dúvida, tudo que você nos disse foi muito importante para a gente conseguir entender justamente essas redes, né? Desses autores, que a gente às vezes acaba sendo um pouco estanque de colocá-los numa categoria, né? Então foi muito importante que você nos deu esse excelente panorama. Mas onde a gente poderia então encontrar o teu trabalho, o trabalho do grupo, né? Que você ajuda a coordenar, o Pai Delma. Onde nós podemos encontrar nas redes o seu trabalho? É, nós temos o nosso grupo no Facebook, eu tenho um site também, mas o mais, acho mais prático é procurar por paideuma.org, né? paideuma.org na internet, ali é o site do nosso grupo, onde estão as informações sobre as semanas de estudos clássicos, nós temos, nós estamos reformando o site, estamos arrumando, mas nós temos lá o material que nós publicamos e os outros links para as outras referências nossas ali. Tá certo então, Marcos. Olha, muito obrigado, nosso tempo infelizmente acabou, mas foi excelente termos essa introdução a Isócrates e que os nossos ouvintes se interessem por esse autor que realmente é fascinante, por essa riqueza de temas que ele abordou. Muito obrigada e até a próxima então. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Você ouviu Podcast Arcai da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!